Oi, eu sou a Judy e estamos aqui com mais um episódio do The Sims. E bom, hoje a gente vai descobrir se ela de fato ficou grávida ou não. Nesse meio tempo eu fiz ela ter oba-oba de novo, né, pra ter nenê. Só que eu ainda não tinha olhado, né, se deu certo ou não, mas vamos ver. E agora a gente vai ter o Festival das Pulgas, então eu quero aproveitar e ir lá. Hoje só o Jonatas trabalha e ele precisa da habilidade 3 de Mixologia, então qualquer coisa a gente faz ele ler um livro lá. E ok, vamos fazer eles mudarem de roupa pra gente já ir pra lá. Eu acho que é a nossa vizinhança mesmo, então a gente só tem que andar. Ela tá dormindo, é só ir no banheiro e trocar de roupa. E ok, por que que ele tá sem roupa? Não era isso que era pra você fazer, meu filho. Tá, coloca uma roupa, por favor. Ok. Ok. Isso é estranho. Eu não sei por que ele quer ficar sem roupa. Tudo bem, né, quer ficar sem roupa, ok. Não tem reclamar. Mas vamos tentar... Ah, é estranho, deixa eu tentar tirar a roupa. Ah, ok, agora apareceu. Tá. Mas agora você tá com roupa mesmo. Tá, agora ele tá sem. Ele quer ficar sem roupa, ok. Ah, agora sim, tá. Bom, deve ser um bug e tá com roupa. Isso, já apareceu roupa nele. Então vamos aqui pra baixo, porque eu acredito... É isso, exatamente. Nessa vizinhança mesmo. Ai, que legal. Aqui tem muito globo de neve. Mas eu não sei nem quais a gente tem e quais a gente não tem. Vamos já começar olhando essa caixa aqui. Aqui a gente tem mais um negocinho da que a gente usou outra vez. Só que não é tão bom quanto eu esperava que fosse. Temos comidas. A gente pode escutar a música. Mais comida. Ah, legal. Aqui a gente tem imóveis. Interessante. O ruim é que a gente comprou algumas coisas no episódio passado, mas... Acho que pode ter alguns interessantes aqui. Por exemplo, esse sofá aqui é bonito. Então a gente pode tentar pechinchar o preço. E comprar... Olha, esse aqui tá muito bonito. Isso aqui eu nunca tinha visto. A gente pode comprar esse pilar e ele é barato até. Esse aqui também é muito bonito. Nossa. Ai, por que eu fui gastar todo o meu dinheiro? Eu quero comprar tudo. Tudo bem. Vamos... Qualquer coisa a gente pechincha. Só que eu acho que aqui não tem dono. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, vamos comprar esse pilar. Aí a gente vê com quem ela conversa. Aí dependendo, a gente pechincha pra pessoa que ela conversar. Mas eu tô achando que é... Tipo, livre. Não sei. É. Ok. Então vamos comprar esse aqui também. Ou... 109. Caramba. A gente não vai ter dinheiro pra nada. Nada, nada, nada. Tá. Então... Será que a gente consegue fazer a nossa barraquinha? Vender inventário. Tá. Eu coloquei muita coisa pra gente vender. Então... Eu espero que... Funcione. Já tão comprando da gente? Espera a comida. Por que que você tá comendo? Tudo bem. É legal que ela gasta o nosso dinheiro sem a gente saber, né? Tudo bem. Então depois que você terminar de comer, a gente já expõe os objetos. E eu espero que a gente ganhe bastante dinheiro com isso, né? Espero que seja melhor do que quando a gente vendesse só por aqui, né? Deve ter algum lucro melhorzinho. Ó, que bonitinho. Ah, a gente já tá vendendo aqui nossas coisas. Legal. Limpar meses por assumir o controle. Então fica aí vendendo. Aqui tem algumas coisas raras. Esse aí dinossauro é raro. Esse aqui a gente tem. Esse aqui a gente também tem. 10 reais. 20 reais. Esse aqui é 20. Eu só não vou comprar porque a gente não tem dinheiro. Eu acho que o dinheiro que a gente tivesse, eu compraria com os móveis. Porque eu acho que deve ser uma coisa mais... Difícil, sei lá. Mas eu realmente queria pegar todas as outras coisas. É uma pena. Vamos fazer um mural aqui. Ah, aqui também dá pra colocar? A gente coloca as nossas fotos pra mim, né? Será? Se for, vai ser muito engraçado. As pessoas querendo comprar a foto do casalzinho. Mas eu acho que não. Eu acho que seria só se fosse quadros e a gente não tem. Então não vai funcionar. Bom, ela tá... A pessoa aqui tá querendo comprar. E comprou 2 reais. Oh, legal. Dá pra gente colocar assim. É, mas nossas fotos não vai não. A gente tá vindo na rua. Iniciar a venda na rua. Aumentar preços. Legal. 0%. 25%. Você pode vender na rua. Queria que ele ajudasse ela a vender também. O que você tá fazendo? Vamos ler aqui o livro. Que como eu mencionei, hoje a gente tem que trabalhar. E eu quero que ele seja promovido. A gente trabalha as 18 horas, então tá tudo bem. Acho que dá tempo. E a gente melhora aqui. E vai provavelmente acabar indo cansado pro trabalho. Mas tudo bem. Ela não trabalha, então tá tranquila. Nossa, uma hora. Como assim? Eu até achei que tava sobrando tempo. Que coisa, né? Mas tudo bem. Estuda aí. Vou ler a mixologia aí. Vamos torcer pra conseguir o nível antes. Ixi. Tem um cara invisível aqui. Ok? Os bugs do The Sims. Você tá lendo o livro? Não. Oh, não, 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 não. Não é pra você esquecer o livro aqui. Por favor. Senão eu não quero pagar de novo pra ter sua ideia não. Aí você trabalha, ok? Tá, sim. Porque eu só vou pegar o livro. E daí a gente vai trabalhar. Tá, agora sim. Vai trabalhar. Infelizmente ele não vai ser promovido hoje, mas tudo bem, né? Ele foi promovido ontem. Ah, agora pegaram 12 reais. Legal. Pegaram alguma coisa um pouco mais cara. Ótimo. O Rinca tem muita coisa pra vender. Então, acho que não deve dar pra vender tudo nesse episódio. Ele eu vou colocar pra trabalhar duro, apesar de que ele tá exausto e tudo. Ele vai vir um caco pra casa quando voltar. Mas tudo bem. Só pra dar uma corridinha aqui. Venda na rua. Ah, legal. Tem um tempo aqui. A gente vai ficar ainda uma hora e 33 minutos vendendo. Beleza. Ah, o festival acabou. Então, acho que as coisas devem ter voltado pro inventário. Aqui, falta dinheiro. Finalmente o turno de Jonatas acabou. Mas ele ainda não pode ir pra casa. Falta dinheiro na caixa. A Jonatas sabe que não fez isso e precisa decidir se denunciar seu colega ou fica na sua. Ó, vai ficar na sua, né? Talvez Jonatas devesse ter dito alguma coisa. Quando o chefe descobre que falta dinheiro no caixa, ele desconta das gojeitas de seus funcionários. Eu também. Eu não queria arranjar briga à toa, né? Tá tudo certo. Então, vamos já voltar aqui pra casa. Aí a gente cuida das necessidades. E vamos fazer o teste de gravidez. Que até agora isso não aconteceu, né? No final das contas, eu acabei esquecendo de ficar procurando as coisinhas de... De bloco... De bloco... Não sei o que eu ia falar. As coisinhas de globo de neve pra gente pegar. Acabei esquecendo, mas tudo bem. Então, vamos cuidar dessa necessidade. Vamos fazer xixi e vamos fazer o teste de gravidez. Eu acho que não funciona os dois de uma vez. Vamos fazer primeiro o xixi porque a necessidade dela tá baixa. E eu não sei se isso vai influenciar. Aí a gente come que o marido dela já deixou algumas coisas prontas pra comer. Então, vamos comer... Isso aqui parece ser gostoso. Batata molho picante. Agora a gente sabe que ela gosta de coisa picante, né? Até desconfortável. Então, acho que eu vou fazer isso depois de comer. Vamos só arrumar as necessidades dela. Aí a gente cria a barriguinha. Aí a gente faz o teste de gravidez. Isso aqui eu coloquei algumas coisas que tava no inventário da família aqui. E essa é uma das coisas do trabalho dela. Ainda nunca usei. Deixa eu ver o que faz. Tá, se isso daqui me deixar ligar... Ah, legal. Sintetizar soro, fazer experimentos e mexer com... Então, dá pra gente fazer algumas coisas que a gente faz no trabalho, só que em casa. Isso tá bem interessante. Isso aqui eu também ainda nunca liguei. Então, vou até ligar. Acho que ela não precisa estar aqui. Aí a gente vê como funciona. Ah, legal. Adoro essas bolinhas aqui. Acho muito bonito. Ah, acho que as coisas que ela faz é a mais visual. Oh, legal. Ela tá grávida. Então, agora ela já tem a barriguinha dela. E vamos descobrir, né, com o tempo. Se você é um menino ou uma menina. E agora, finalmente, a gente vai ter bebê. Bom, então eu vou terminando o episódio por aqui. E espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai ter bebê. Então, muita coisa boa vai acontecer nesse The Sims. E é. Tchauzinho.